Opa, vem comigo, Kaleidoscópio no ar, ao vivo na sua TV, reta final do Enem, hein? Nós não poderíamos ficar de fora desse processo tão importante da vida de tanta gente, né? O Exame Nacional do Ensino Médio 2017, que será realizado nos próximos dois domingos. Por isso, nós preparamos quatro edições especiais do Kaleidoscópio para você fazer a sua revisão com a gente e com os melhores professores. Também teremos orientações com psicólogos sobre como segurar a ansiedade e de alimentação com uma nutricionista. Você sabia que doces e balas são uma péssima ideia na hora da prova? Eu vou te apresentar os meus convidados. Kalei começa agora numa parceria TV Horizonte e PUC-TV Minas. Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui no Kalei de hoje. Está aqui a Poliana Wink. Olá. Wink? Wink. De onde é seu sobrenome? De origem alemã. Olha só que bacana. Pois quero saber se você sabe o significado. É. Ela é professora, gente, de língua portuguesa, literatura e redação. Então, está aqui o Fabrício Miguez. Ele é professor e especialista em redação. Boa tarde, Anderson. Boa noite, né? Boa noite já. Já? Seis e meia. Seis e meia. Prazer de rever novamente. Prazer é todo meu, meu querido. E também está aqui a Bárbara Costa. Ela é nutricionista, especialista em emagrecimento e qualidade de vida. Mas hoje a Bárbara vai ajudar a gente de outra forma, né Bárbara? Vai ajudar o pessoal a se alimentar bem pra prova. Com certeza, Anderson. Uma boa alimentação pode fazer toda a diferença na hora do exame. Sem dúvida. Tem até alimentos que ajudam na memória, né? Com certeza. A gente vai dar dicas de quais são esses alimentos pra que você vá se preparando aí. Hoje é quarta-feira, ó. Vai, vai. Vai se alimentando melhor até lá, né? E o som de hoje é com uma banda incrível. Chevette Hatch. Esse nome é sensacional. Pessoal, está aqui. Júlio. Estão aqui, né? Júlio, Mamélia, Mário e Dinho. De onde vem esse nome, gente? É claro que é da década de 80. Quem não queria ter um Chevette Hatch? É isso mesmo ou não? É, é. Isso aí é... O nome, ele foi escolhido, assim, através de um brainstorm. Na época, o pessoal, vamos fazer nos 80. Eu fui assim... Eu entrei na banda logo que ela foi, né? Gerada ali, foi gerada pelo Júlio Capa, a Mamélia, o Gaguinho, que é a nossa bateria, esse que não está aqui. E o Sereno, que foi o único integrante que saiu da banda. Hoje a gente tem a felicidade de ter o Dinho Begis com a gente. A banda tem 12 anos e meio com a mesma formação, praticamente. E aí o nome Chevette Hatch foi aquele brainstorm ali. O que nós vamos colocar? Ah, nome de carro. Corcel, não sei o quê. Chevette Hatch. Opa, esse nome soa bem. E foi assim. Muito bom, muito bom. E eles vão fazer um som maravilhoso pra gente hoje aqui no programa. É o seguinte, agora eu vou te explicar como nós fizemos essa divisão, né? Esses programas, quatro programas especiais. O Enem, como você sabe, será dividido em dois domingos. Este agora e o outro, dia 12 de novembro. A gente vai falar hoje sobre os conteúdos da primeira prova, do dia 5 de novembro. Sendo mais claro, o nosso tema hoje é a redação e as linguagens, códigos e suas tecnologias. Ou seja, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês, espanhol, artes. Caia artes também, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Já nesta sexta, nós vamos falar sobre ciências humanas e suas tecnologias. Ou seja, história, geografia, filosofia, sociologia. Você pode e deve participar com a gente. Agora me conta, como está a ansiedade aí? Você se preparou, estudou e ainda está estudando muitas horas pro Enem? A gente foi até cursinhos e colégios e trouxemos perguntas dos alunos que serão exibidas nesses programas. Pra começar, vamos ver como está a expectativa do Caio Soares. Ele é estudante de um preparatório de BH. Como que está a expectativa pro Enem? Como que você se prepara psicologicamente? Esse ano eu tive ajuda profissional por causa que eu tenho ansiedade. Mas a minha expectativa está boa. Eu acredito bastante no trabalho aqui e eu acho que eu estou bem preparado. Eu estudo em média 10 horas por dia e os 5 semanas, como a gente tem aula aqui, eu também estudo. Então eu estudo um pouco no sábado, mas mesmo umas 4 horas. E o domingo aí sim eu volto a estudar 10 horas. Quais os assuntos que você estuda e continua confuso, Caio? Literatura. Eu acho que a parte de ficar interpretando artes e os poemas são as partes mais difíceis do Enem. Valeu, Caio, pela participação e pelo seu relato. Bom, hoje então é dia de falar de redação, de português, né gente? Literatura, linguagens. E o pessoal tem muita dúvida o que será que é o mais importante numa prova de linguagens. Vamos ver uma pergunta de um aluno? Senhores, por favor me respondam. Quais são os assuntos que a gente deve focar mais na área de linguagens agora, nesses últimos dias de revisão? E aí, professores? Bom, a prova geralmente tem uma tendência de alguns assuntos que caem mais, né? No caso de linguagens, língua portuguesa especificamente, costuma cair bastante variação linguística. As modalidades do uso da língua portuguesa, né? Do mais formal ao mais informal, isso cai com frequência. Interpretação de texto, de gêneros diversificados também cai, né? Além disso, gramática aplicada ao texto. Não cai gramática puramente, regra gramatical, mas a gramática observada a partir de um texto. Em relação à literatura, costuma cair com grande frequência a literatura contemporânea. Costuma cair também textos relacionados ao modernismo, primeira, segunda, terceira geração, que é aquele movimento que acontece no início do século XX aqui no Brasil, né? Seguido de realismo, romantismo. Então, é legal dar uma olhada em historiografia da literatura. É bem interessante, porque pode cair os períodos literários. Um texto cobrando alguma característica desse período literário, além de um pouquinho de teoria da literatura. Funções, figuras de linguagem, metáfora, metonímia, eufemismo, por exemplo, né? Esses efeitos textuais, esses elementos para construção de efeito de sentido no texto. É sempre bom revisar. É legal também olhar as questões anteriores do Enem, né? Os anos anteriores, para ver como que é o estilo, como que realmente esses conteúdos são cobrados na prova. De tal modo que, desse jeito, o participante vai se preparando. É um ótimo jeito de se preparar, né? Com certeza. E também existem alguns conteúdos que são mais frequentes na prova de linguagens, por exemplo. A gente tem as funções da linguagem, as seis funções, né? Então, é importante para o aluno perceber, ao ler um texto, qual é o objetivo comunicativo daquele texto. Porque ele já faz uma leitura mais apropriada. A gente também tem a questão que a Poliana falou da variação linguística, seja a variação regional, a variação em relação à faixa etária. Então, é importante a gente pensar na língua como um todo. Tem também muitas questões ligadas aos gêneros textuais, né? Tanto em relação à sua estrutura, quanto em relação aos seus objetivos. Então, é importante passar por todos esses conteúdos para ficar bem craque na hora da prova. E como é uma prova de linguagens e suas tecnologias, com o uso de novas tecnologias, né? Celular, computador, internet, mas especificamente, acaba que a gente tem a criação de novos gêneros textuais. Por exemplo, desculpa, o meme. O meme já é isso. O tweet, por exemplo, né? Essas estruturas novas textuais, esses fenômenos que vão acontecendo na linguagem, eles acabam aparecendo na prova. É importante que o candidato esteja atualizado, para que ele consiga fazer uma boa prova. Perfeito. Olha, eu quero que vocês deem dicas e traduzam as palavras difíceis todas que vocês falaram. Pode deixar. Pode ser? Pode deixar. Porque eu sei que vocês conhecem das dicas. Começar já lendo o enunciado, não ler o texto antes. Eu quero que vocês deem todas as dicas. Mas eu também quero entender uma coisa. Aquele cara que acha que comendo um salgadinho antes da hora da prova, da bala para dar uma energia, tudo errado. Então, é um pouco disso, viu, Anderson? O que acontece? Muita gente foca nos doces, salgadinhos, como uma forma de ter energia rápido. E é verdade, isso acontece. Logo que a gente come um desses alimentos cheios de carboidratos, cheios de açúcar, a gente fica cheio de energia. Mas, infelizmente, isso cai logo no nosso sangue. E logo a gente precisa comer novamente. Por isso, é muito interessante que a gente consiga manter essa energia por mais tempo. Então, utilizar alimentos que tenham carboidratos, mas carboidratos que tenham uma digestão um pouco mais lenta. Isso é bem interessante. Então, para essas pessoas que ficam só no docinho, só na balinha, a tendência também é que elas precisem beber muita água. O que acaba interrompendo várias vezes a execução, a resolução de questões e interferindo no desempenho desse estudante na hora da prova. Então, o Enem, ele é uma prova. Não é o momento de só lanchar, fazer piquenique na sala de aula, né? Até porque aquele barulhinho, quando eu fiz o Enem, eu lembro. Ovo leva uma confusão, começa a abrir sacolinha, pelo amor de Deus. Sem contar o cheiro, né? Dependendo da comida, você vai ficar ali quatro horas dentro de uma sala, aquele cheiro fica forte dentro da sala. Com certeza. É importante se hidratar. Então, a água de coco é melhor do que a própria água? Então, vale a pena... Ela não fica indo ao banheiro toda hora? É, depende muito do perfil da pessoa. Para quem não consegue comer muita água de coco, pode ser uma forma de ter um pouco de energia, porque ela vai ter carboidrato, e vai ter alguns sais minerais, que podem ajudar nesse raciocínio durante a prova, na conexão ali entre os neurônios, né? E, para quem gosta, a água é o melhor hidratante. Refrigerante, levar isotônico, né? Você não está correndo uma maratona. Então, não precisa de isotônico. Bárbara, você é engraçada. Apesar de que o Enem é quase uma maratona, né? É, é uma maratona. Mas hoje essa maratona está mais curtinha, né? Porque, pelo menos, está dividida em dois dias. Então, se a pessoa beber um litro, dois litros de água durante a prova, quantas vezes ela vai ter que interromper a prova para poder ir ao banheiro? E o Enem é uma prova que a gente tem pouco tempo para poder resolver as questões. Essa é uma das maiores queixas de todo mundo. Ah, não deu tempo de fazer a prova. E aí, você ficar parando para ir no banheiro, acho que não é uma opção. A gente vai dar mais dicas, Bárbara, depois, sobre alimentação. E quero falar de redação, gente. Redação. Puxa, esse negócio. A redação. A grande vilã, né? É, medo. Mas agora a gente vai ouvir música da banda Chevette Rete. Bora? Eu tenho gestos atos, sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz do fim de tarde, meu rosto encontra a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Mandei o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Eu tenho a pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te contestar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo um charme a alguém, me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor